Hoje a nossa cozinha da Master Frius, gente, tá uma maravilha, meu Deus do céu, senhor, eu tô tendo a sorte, todo dia eu tenho meu almoço garante. Bom dia, minha amiga. Gente, amo falar aqui das nossas cozinhas, das nossas chefes, que também falam de empreendedorismo, mulheres e homens que vêm aqui participar da minha cozinha, que trazem sempre uma história bacana pra compartilhar com você que me acompanha aí diariamente. E histórias que inspiram, né? A gente já falou um pouco do seu início, mas não custa nada lembrar, né? Quanto tempo você já está aí no mercado? No mercado de trabalho profissionalmente é mais ou menos um ano, mas como amadora, fazendo sempre o que eu gosto, comecei a cozinhar com 12 anos de idade. Foi mesmo? Olha só, gente, tá vendo? E quem cozinha bem em casa sempre sobra pra você? Sempre sobra pra mim. Inclusive, eu fiz uma viagem de férias e terminei fazendo algumas coisas, não fica de folga. Não escapa, né? Não escapa. Não escapa, mas isso é bom, sinal de que seu trabalho é valorizado, que gosta do piano. Sinal que gosta da comida, né? Não é. Laís, há um ano decidiu, realmente, é isso que eu quero, é isso que eu amo? Isso, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. Aí eu procurei um curso, né? Eu fiz um curso na Escola de Culinária Pimenta do Reino. E aí, com isso, eu comecei a querer o lado profissional, aprimorar as coisas. Inclusive, assim, eu até falo que depois que eu fiz esse curso, algumas coisas que eu já sabia fazer, eu comecei a dar um pouco mais de um tchan pra ficar um pouco mais saboroso e um pouco mais profissional. Dando o gostinho da Laís, né? Da nossa chefe. E é assim que funciona mesmo, viu, gente? Vamos descobrindo novos sabores. E se você gosta, se você tem um dom, vai lá, se profissionaliza, vai atrás de fazer escolas. Aqui no nosso estado, na nossa cidade, tem muitas escolas de profissionalismo pra se profissionalizar junto à culinária. Doces, salgadas, massas, pães. Oficinas, né? Oficinas, né? O próprio cenário, né? Várias das minhas chefes aqui. Eu falo minhas chefes porque quando vem aqui no programa, depois, ó, o mundo é pequeno. É, e eu fico feliz demais com isso. É importante, né, Dona? A gente tá fomentando isso, né? Fomentando o nosso mercado de trabalho. É um crescimento, né? Exatamente. A gente tem que buscar capacitação, né? Ainda mais pras áreas que a gente se interessa. Tá vendo aí? Como a Laís fez. Amo, viu, gente? E hoje, Laís, mais uma vez, assinando a nossa cozinha Master Frios, que hoje, nossa quinta-feira, tá uma delícia. Roda aí! Os melhores sabores com a Master Frios. Oferecimento. Master Frios. Gente, amo a nossa cozinha Master Frios. E vocês sabem que no Master Frios você encontra tudo que você quiser pra fazer uma receita deliciosa, né? Se for, mas como que eu faço pra fazer meus pedidos? Gente, cuida logo. Já pede aí pelo 999-980-224. 999-980-224. Vou compartilhar hoje a nossa... O que a gente vai fazer hoje, né, Índia? Vamos fazer uma massa, um pene, um molho de queijo com tirinhas de carne. Eita, tá vendo? Adorei meu almoço hoje. Uma receita bem completa, dá uma opção pro dia dos pais também, fica bem legal. É isso que eu ia fazer, olha, o papai pode fazer. Se o papai não gosta de cozinhar, já é uma receita super prática, né? Isso, fácil e completa. Tem carne, tem a proteína, tem tudo. Tá vendo? Fica saboroso. Eu amei. Bora lá compartilhar a receita aí com você de casa, pra você fazer também, tá? Ó, tem o quê? Deixa eu falar aqui, ó. 700 gramas de contra filé em tirinhas, um potinho de requeijão cremoso, que eu vou até colocar aqui. Cadê o potinho? Coloca aqui pra gente ver. Um creme de leite, 400 gramas de queijo mussarela cortado ou ralado. Cebola, temperos a gosto, né, Luísa? Pronto. Tem cebolinha e o macarrão tipo pene, que é o macarrão que você encontra lá também na Master Frios. Você pode encontrar na Master Frios, que na Master Frios, gente, tem tudo que você precisa também pra você fazer as receitinhas pra sua casa, pro seu comércio, entendeu? A Master Frios, a gente falando de empreendedorismo, é um excelente lugar também pra você começar a empreender. Porque se você quer começar um comércio aí na sua rua, no seu bairro, a Master Frios oferece pra você tudo, entendeu? Carne, tudo, 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 arroz, feijão, tudo tem no Master Frios. Já começa, o seu começa, né? Adoro fazer isso, adoro dar essas dicas. E ó, tudo aqui pra você, tá bom? O que que a gente começa, Luísa? A gente começa selando a carne, né? A carne em tirinhas. Ó, gente, aqui a carne em tirinhas. Ela tá temperada. Você temperou a gosto, né? Eu temperei a gosto. Aqui tem chimichurri, né? Sal, pimenta e a gente vai temperando a gosto. Aí a gente vai selando aos poucos, beleza? É pimentinha do reino? Pimentinha do reino. Beleza. A gente vai selando aos poucos, pra ela não criar água. E a gente vai selando e vai reservando. Outro dia eu tava fazendo lá em casa um bife, né? Que eu comprei na Master Frios. E aí eu disse, não, já sei como é que a gente faz o bife pra ele não ficar seco e duro. A gente bota, aí eu tampei, né? Que é pra soltar um pouquinho de água pra ficar macio, né? É isso, né? A gente vai selando, não mexe muito. Não mexe. Não mexe muito, que é pra poder não criar muita água. Selou de um lado, vira uns três minutinhos, pra quem gosta o bife ao ponto e fica bem macio. Menino, eu tô craque, tô Master Chef demais. Eu, hein? Nossa Senhora. Ó, e já mostrando pra vocês aqui, tem creme de leite, cebola e tudo mais. Nosso requeijão é aviação, que é exclusividade lá na Master Frios, tá bom, gente? Você já pode pedir aí pelo telefone 999-980-224. Esse aqui, ó, exclusividade Master Frios. Eu vivo falando, já vem um copo pra você deixar na sua casa. 999-980-224. Master Frios. E ele deixa na sua casa. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um kit que a gente preparou e separou pra vocês. É especial do Dia dos Pais. A Master Frios toda semana... A Laís é cliente! A Master Frios toda semana, ela prepara um kit com diversos tipos de carne, né? Tem os kits semanais e tem os kits de churrasco. Olha aí, ó, o kit semanal e o kit churrasco. Ela já sabe. Eu sou cliente realmente. E eles prepararam um kit especial pro Dia dos Pais. Então, daqui a pouquinho eu vou colocar aqui na bancada e vou mostrar pra vocês. E eu sei que vocês vão amar esse kit. E você já anota o número aí, porque você vai pedir também com a gente aqui. Tá certo? Tô de volta com o nosso Bom Demais. Meninos, dá uma passeada ali na cozinha pra gente ver como é que tá a nossa receita. Cadê? Olha aí, já assou. Já assou a carne. Aí agora? Aí agora a gente vai colocar o alho aqui e a cebola pra poder refogar a carne e fazer o molho. Pronto. Olha aí, vai refogar. Vai colocar o alho, né? Isso. Vai colocar agora o quê? Alinho. O alinho picado. Deixa mesmo com esse rapinho da carne. E isso, com esse sujinho mesmo, que é pra dar o gosto. Ah, gente, mas esse sujinho realmente dá um gosto gostoso, né? E a cebolinha? Coloca a cebola. Picada, trituradinha, pronto. Eita, ó. Aí aqui a gente vai tirar esse fudinho mesmo, que é pra poder o que a gente quer, esse gostinho. Vai ficar essa cozinha mesmo assim, caramelizada. E vai fazer o molhinho. Tá aí? Ai, meu Deus. O cheiro tá bom. O cheiro tá delícia, gente. Queria que vocês aí de casa pudessem sentir também, hein, Nune? É maravilhoso. Tô de volta já na cozinha. Olha a carne aqui, gente. Qual é essa carne que você usou aí mesmo? A gente usou a capa do contra-filé, do filé, que tem aqui no kit. Ó aqui, essa aqui, gente, ó. Essa aqui que ela usou, só que em tirinhas. Meu Deus, tô com água na boca. O que você vai botar agora aí? Agora a gente vai colocar o creme de... Aqui a gente já coloquei o requeijão, né? Aí tá botando o creme de leite. Aham. Afis. Aí agora queijo. E o queijo. Lembrando que a nossa cozinha hoje é assinada pela Masterfrios, tá? Falando em Masterfrios, você vai estar olhando aqui pra mim. Stephanie, tudo isso que tá aqui na bancada. Isso aqui, gente, é o kit Dia dos Pais. Isso mesmo, kit Dia dos Pais que você vai poder levar pra casa com um valor sensacional. O que que vai vir no kit? É um pacotinho aqui de petisco, de asinha, né? De frango. Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui, ó. Petisco temperado. E ela tava falando aqui, Stephanie, é o único que você pode ter certeza. Que você come e sempre usar outro tempero. Outro tempero. Sensacional. Sensacional. Eu falei, ela é cliente. Vem a capa do filé bovino. Ó, gente, pra churrasco é uma delícia. Isso. Vem o quê? Cupim. Esse cupim. Maravilhoso. Vem. E a picanha. Picanha. Olha só. Ai, meu Deus, minha boca encheu d'água olhando pra picanha aqui. Vem uma picanha, gente. E, ó, e vem também um kit de cerveja pra você compartilhar aí com o seu papai, com a sua família. Coloca pra mim, seu Ed, aqui pra me trazer esse recado especial pro pessoal de casa que tava ainda em dúvida do que procurar pro Dia dos Pais também. Mas a Master Frius tem o quê, ó? Ó, aqui um pacote, gente, especial pra você aí de casa. Você vai fazer o seguinte, vai entrar em contato com a gente pelo 9998-0224, 9998-0224. Esse aqui é o Mega Kit Churrasco Dia dos Pais Master Frius, viu? Você vai transformar o Dia dos Pais em uma verdadeira festa imperdível. E, ó, como eu já falei pra vocês, o Kit Churrasco vem o quê? Um quilo de picanha, né, que eu já mostrei bem suculenta, linda. 500 gramas de cupim super macio. Ai, meu Deus, já tô aqui, ó. 700 gramas de capa de contrafilé irresistível, que tá todo aqui, que eu já mostrei pra vocês, baguncei, né? O frango temperado, que esse aqui pode comer com esse tempero, que é delicioso, viu? E pronto pra assar. A praticidade que você encontra no nosso Kit Churrasco. E, ó, e tudo pra você, meu, minha gente. Amo, 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 amo. Meu Deus do céu. Tá aqui. Estefone, como que eu faço pra pedir? Fala agora aí no nosso telefone. 99998-0224. 99998-0224. E ainda vem uma pack aqui de cerveja Heineck, viu? Presentão, meu amor. É aquele tipo de presente que ninguém vai dizer assim, ah, não gostei, né? Fazer aquela cara assim, ah, não gostei. Não vai, não. Finalizamos? Finalizamos. Eita, ó, que delícia. Aqui você pode servir num prato individual, fazer aquele charmezinho, fazer a decoração. Ou pode colocar numa travessa mesmo e aí todo mundo se degustar à vontade e fica perfeito. Eita, meu Deus. Ó, e lembrando que o passo a passo você encontra lá no nosso Instagram. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, agradecendo sua audiência e combinando que amanhã a gente se encontra. Beijo. Até amanhã. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto